Música Música Agora como eu fico nessa casa Com sorrisos e jovens Você vem aqui e vem a descoberada Com os pedaços, vai cantar de novo Eu preciso compreender a volta Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Eu sempre gostou Música Agora como eu fico nessa casa Com sorrisos e jovens Você vem aqui e vem a descoberada Vai falar meus pedaços, vai cantar de novo Eu preciso compreender a volta Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Música 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 O menino de Roma deixava a boca O menino de Roma deixava a boca Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar O menino de Roma deixava a boca O menino de Roma deixava a boca Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar A casa da vó voltinha que eu dou pra você Vão me duvendo, eu quero com você lançar Dizem-me, eu tenho, é pra dançar o chão e não é dó O menino ele vou pra deixar O menino ele vou pra deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar O menino ele vou pra deixar O menino ele vou pra deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar O menino ele vou pra deixar O menino ele vou pra deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar A casa da vó voltinha que eu dou pra você Dizem-me, eu tenho, é pra dançar A casa da vó voltinha que eu dou pra você Vão me duvendo, eu tenho, é pra dançar O menino ele vou pra deixar O menino ele vou pra deixar O menino ele vou pra deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Rebola, 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 rebola Rebola, rebola x2 Se cantar até um dia vai nascendo A pista ainda pegava o correndo O liquido inteiro já queria vencer Já tá tudo roubando por falar de mim Procurando pra ligar pra ela Mas não sabe o que ela não vai aprender Eu tô me arranjando, mas não tem diferença Joga a mão pra você ver, viu? Vai, 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 vai Quando ela tentou aquela busca e eu lembro Joga a mão pra você ver, já tá tudo roubando por falar de mim Joga a mão pra você ver, já tá tudo roubando por falar de mim Joga a mão pra você ver, já tá tudo roubando por falar de mim Se cantar até um dia vai nascendo Tá tudo saindo a cocada quando correndo O liquido inteiro já queria vencer Tá tudo roubando por falar de mim Tua na galinha vara é要 backlog Mas vou sólab aino dela na klaré Pôr uma roqueja pra mais à tirinhela Joga a mão pra você ver, eu voto assim ó Joga a mão pra você ver, já tá tudo ia chorando ser Mãe, 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 mãe